O que passou na Guerra Civil? Ah, então, por isso, de estarmos fugindo, quando o Tia Maria ia em Talegão, uma semana estivemos no monte, também tínhamos fome. Mas fugiam por quê? Por quê? Porque nos diziam que fugiramos, que abandonáramos os povos e que abaláramos. Passávamos fugindo. Nós não queremos mulheres, queremos os do Punha Alto, que eram os socialistas. Estavam essas cabeças, todas cheias de homens. Dormes. Mas que ficavam debaixo da Rensiéria? Nós tivemos uma semana dormindo em... como lhe chamam nessa finca? Que era muita gente aqui, para ir para a Mujara, para ir. Tivemos uma semana até que podíamos chegar ao monte de uma tia minha que estava da Arrendatária, minha tia de Laida. Mas eram no capo? Fugindo debaixo do mansinho? Não, não. Ainda, as senhoras... Da Isiéria. Da Isiéria. Da Isiéria. Da Isiéria. Da Isiéria. Da Isiéria. Mas as senhoras antes que havia, dormíamos, e já aquele dia disse-me, pai, agora mesmo abarrámos a burra e os quatro montas, que valemos lá, a monta de dinheiro, mas estava da Arrendatária, lá em... em Varongú. Andalão. Varongú. E o cabreiro que tinha, Metius, os cabreiros que tinham, era português. As coisas passam. Era português, mas já levavam muitos anos a Espanha, e era cabreiro de Metius. e então, não sei, se eram socialistas, se eram comunistas, que tiveram... e foram lá do português. E o português guardava bacros e cabras e tudo o que é isso. E então foi, e disseram ao português, perguntaram-lhe quem era aquilo, e lá lhe disse, e tinham 21 baús para ter a roupa metida aos portugueses, que já levavam para aqui muitos anos. Pois, mas para fugir... E até mais, para fugir, ele levaram tudo para o monte da minha tia, por a noite. E até os que iam a busca do que fora, seram ali. Que amanhã para amanhã, como estiveram ali, que o viño a buscar e o matavam, o português. Ele coitadinho, agarrou medo, agarrou a família, e abalou para Portugal. Abalou para Portugal, e a minha tia ficou ali, que as prendas que ele deixou, que logo também, não sei o quê, que levaram isso. E meu pai, agarrou o gado que guardava português, para dissimular. E havia uns vacros gordos, e havia um charco de água grande. E até os vacros, o princípio era a roncarem, e a forçarem dentro da água. E meu pai disse assim, diz, então que terão aqueles vacros, além que não fazessem não, forçarem e rasparem e rasparem. Foi lá meu pai a ver o que era. Era assim uma virgem, que tinha enterrado o português, porque nada desencaba. Assim uma santa preciosa, parece que estou vendo. E os vacros a descobriram. Então, meu pai pegou a ver e tivemos uma santa. Nos montamos. Lávamos a roupa, estava mullada, a santa, e tínhamos uma santa. E meu pai um dia veio ao dia, e se lhe deu a charneca. Diz, a ver se ainda não a tinha, e a Manola. Porque a charneca também estava no outro balão que eu dei. Isso foi, isso já antes de... Mas o que encontraron uma vez numa parede? E os rosários. Ah, tu... Dois rosários, nos Siveros, dois rosários. Também do português. E no que... E no que... Xiveros. Todos eram estes dos Xiveros. Que é o Xiveros? Xiveros, eles não são o Guarro, o Guarro, o Chiquero. Os risos. E ali enteram os escondidos, os risos. E havia um papel de periódico, já apareceu, e nós éramos raparigas, mas encávamos logo, já depois antes, estava já meu primo negro, o pobre, também teve. o Rosário. E eu puxei do papel, e quando me saiu o Rosário, e mais para dentro havia outro. Dois rosários. E ficou minha mãe com eles, ao Lourdes também. E parece que são os de la Charneca. E não me lembro... Então por que tua mãe deu a Santinha e o Rosário a Charneca? Até porque também estava no Tromonte, ali ao pé. O pai veio. Mas por que não ficou a tua mãe com eles? Até porque não tinham dois por e tinha monumento. E então que passou com os contrabandistas a tua mãe. Ou com os civiles. A tua mãe. A tua mãe. Que logo tua mãe le dijo... Tua mãe le dijo... Isto se entera o meu irmão que é carrabinero. Ah, sim. Então isso estava o meu pai também de porqueiro. Aí é... onde estava era o torero. O cansao? Não, o mapa... Los Arrife. Ah, Los Arrife, sim. Tem outra... Isso. E estávamos na socha. E estava a correrada dos macros ao lado dos que o meu pai ganhou. Então os contrabandistas vinham para os portugueses a venderem café mas em fardos. Sim. E corriam nestas bandias todas de noite para venderem o café. O meu pai levantava-se muito cedo, fazia lume. E estava morisnando. e ao veram na socha com claridade os portugueses chegaram à porta. E o meu pai disse-lhe que sim que passassem, aquecessem mas que se tinham que ir embora. Como chovia tanto, foram-se a meter-lhe na corralada dos macros. Os portugueses. Passaram-lhe os cravineiros e viram tudo aquilo e bateram-lhe. Teram uma soba nos... Os contrabandistas. Os contrabandistas. E a minha mãe tinha comprado um pão e nasceu mais aos portugueses. E a minha mãe tinha um irmão guarda-seguir. Era cravineiro. Era cravineiro. E era amigo do que ele bateu no português. E disse assim à minha mãe Diz... Isto tudo como estão fazendo o há de saber-me, irmão. Mas porque tiraram o pão à tua mãe... E então... Já lhe haviam quitado o pão. Diz... Tudo isto vai saber-me, irmão. Diz... Até quem é esse irmão? Diz... É o Pires. O Pires é esse irmão. O Pires é o meu irmão. E diz um podro... Até é camarada nosso. Deixar eu. E a minha mãe não quis. Não. Não tiraram... Que dinamida! Não, Pires... A minha mãe não quis que ele botasse o pão, nem café. Isto tem por saber-me, irmão. Ficaram-se numa peça... Porque o meu irmão, o meu tio, era amigo deles, que andava no serviço esse dia. E o meu tio também era capaz de o fazer. E... Porra... Busquem o contrabando... Onde o hai. Ele meti para os outros. Busquem o contrabando... Onde o hai. Nana sócha, de uma desgraçada, comprou um pão... Para dar de comer aos filhos. E a minha esposa, que ele abalou de uma reconcilia, não era capaz de o fazer. Para não, sua irmã. Não, mas era irmã. Mas é com camarada, vamos a compreender. Tinha que eu vou fazer também, não? Mas é que aqueles dois... Não, que era a sua irmã. Então, era... Então, disse-lhe que o tinha tirado aos outros. O meu filho... Mas os outros não sabiam que a minha mãe tinha uma irmã que era gordo assim. Sim, mas a dinidade da tua mãe, que depois, queriam deixar ali o pão e o café, e a tua mãe não quis. Não quis. Se lhe contar ao irmão, não quis. Ficavam os filhos com fome, mas não quis. Não quis. Igual que hoje. Não quis porque, não. Porque eles não sabiam isso. Tinha tirado, tinha tirado.